Eu era obrigado a me manifestar, pedia que votassem com consciência, pedia que votassem com discernimento, porque era um momento histórico. E declarava o meu voto naturalmente, porque eu acho que o artista tem que fazer isso mesmo. E aí, recentemente, chegou... Não, rapaz, tu sabe o que é lei, Juanê? Fala aqui, fala aqui. Venha aqui, venha falar sobre a lei, Juanê. Não sabe porra nenhuma, Luiz. Cala sua boca aí. Não sabe o que falar, não fala. Não sabe o que é lei, Juanê. Tem parente seu que foi beneficiado pela lei, Juanê, porque isso gera trabalho por uma cadeia imensa de trabalhadores. Essa ignorância sua, não sai falando isso por aí, não. Pode ser retirado no meu chão, se quiser.